E aí, Robert, você já jogou Bingo antes, mano? Meu amigo, eu já joguei, mas eu sou muito ruim, nunca ganhei na vida. Então, hoje você vai ter sua chance de ganhar, porque eu abri a sua cartela aí, ó. A gente tem aqui 36 pokémons espalhados aqui. E é muito simples, Robert. Você precisa capturar uma fileira de pokémons. Pode ser deitado, em pé ou na diagonal, entendeu? Lembrando, tem que ser 6 pokémons. Então, tipo, você não pode fazer ali na diagonal de 3 pokémons. Você tem que completar 6 pokémons ali na reta, entendeu? Ah, tô preparado. Que vença o melhor Bingo. Vambora, começou. Vamos abrir aqui a nossa cartela. Eu tô vendo que tem Vula B aqui, ó, mano. Você tá vendo que tem alguns lendários, né? Eu sei que a sua cartela é diferente da minha. São os mesmos pokémons, só que em posições diferentes, certo? Sim, sim, sim. Eu já comecei atrasado, porque meu pokémon não tá saindo da pokebola. Tá, galera, vamos tentar que o Robert tá dando mole ali, mano. Já procurar aqui, ó. Putz, mano, tem Zácea na cartela de baixo. Graudon aqui. Vou começar pelo básico. Eu já tô vendo um pokémon aqui embaixo, mano. Eu nem vi qual cartela que ele tá, mas ele tá em alguma fileira, ó. Que é o Electraic ou é o Manetraic. Mano, deixa eu ver. Eu tô com uma dúvida. Qual que é a sua dúvida, Robert? Eu achei um pokémon aqui, só que ele é meio rosinha. Eu posso pegar ele? Se for o pokémon, pode. Se for outra textura dele, pode ser, vai. Olha! O pokémon da minha cartela tá em batalha, mano. Espero que ele não perca. Acabou de nascer um pokémon aqui da minha, filho. Achou, tá. Eu capturei um aqui também. Meu primeiro pokémon é o Electraic, mano. Então já vamos tirar aqui o Electraic daqui e colocar um verdinho, galera. Tô lembrando, a partir daqui eu posso fazer ou assim, ou assim, beleza? E vamos pro próximo, ó. Já vou tentar ir... Nossa, aqui nessa bioma tem outro pokémon da minha cartela. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos já peguei o meu primeiro aqui já. Pô, eu acho que é esse daqui que tá na cartela, hein? É ele mesmo, já me desafiou. E opa, Vicktini! E você tá em Savana? Eu tô em Savana, eu tô procurando ele. Já é o terceiro que nasce e eu não achei nenhum. Então já tira o Litilhão também, galera. Mano, eu tô a quatro pokémons de VC, Robert. O quê? Não, mas eu não sei se eu vou usar essa cartela. Lembrando que, tipo, tem o fator batalha. Então, tipo, não sei se eu vou querer completar essa. Mas, ó, já peguei mais um, que é o Torkou, tá, gente? Torkou tá aqui. Eu só peguei um, eu sou ruim nesse jogo. Mano, tem muito... Mano, o jogo tá querendo que eu pegue um Vicktini. Onde que ele tá? Não, eu tô rodando aqui na Savana, porque eu preciso desse Vicktini e eu não acho ele, velho. Ah, você quer completar a fileira dele? Quero. Ô, Yuri, eu tô... Não é possível, acho que tá bugado. Eu tô andando aqui, eu não achei nenhum. E já nasceu um monte, cara. Mano, eu vou dar uma... Opa, não é Vicktini, mas é da cartela também. É o Corpish que... Nossa, ô, 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 Robert, você tá meio enrolado, tá? O Corpish também é de uma cartela que eu tenho aqui, tá? Nó? Ah, não. Ah, não. Capturei o Corpish. E tem o Magikarp e o Magikarp também tem, né? Boa. O Magikarp também tem, Robert. Vou pegar o Magikarp. Eu tô muito bem, ó. Vamos tirar aqui, então, galera, o Corpish daqui, né? Tira o Corpish e tira o Magikarp também. O Magikarp é de outra cartela, tá aqui. Eu tô indo bem agora. Agora que eu comecei a achar os Pokémon que eu precisava. Ah, engrenou. E olha o Vicktini. Achei o Vicktini, tá? Estou vendo o Vicktini na minha frente. E tem o Surkite. O Surkite também tá aqui, ó. Captura Surkite. Vicktini também. Tá, já vamos tirar Vicktini e Surkite, galera, ó. O Vicktini tá aqui embaixo, já troca. E o Surkite tá aqui embaixo, já troca. Falta duas fileiras só que eu não peguei, galera. Vamos tentar resolver isso? Quanto mais variedade de Pokémon você tiver, melhor fica sem o time lá no final, mano. E tem o Rio também, que tem o Kel. Nossa, mano. Tô muito bem, mano. Acho que eu sou um dos maiores... Como que é o nome de quem joga bingo? É, jogador profissional de bingo agora? É isso aí, ó. Jogador profissional de bingo, ó. Já capturei uma Silicobra que também tá na cartela. Cara, eu tô no meu quarto Pokémon agora, velho. Mano, eu já capturei aqui alguns, mas, tipo, não tô encaixado no jogo ainda. Tô só, tipo, pegando a variedade. Tem Diglett? Não, Diglett não tem aqui. E se eu der sorte, o que eu quero, assim que eu chegar lá no Extreme Hills, ele vai nascer. Opa, na minha frente, que eu vou te aparecer. Graudãozinho pra mim, tá? Graudãozinho pra mim. Vamos lá, pega ele. Já tira aqui o Graudão, galera. Aparece, aparece. O problema de eu usar essa daqui, ó, que tá faltando nesses daqui, é que é muito ruim esses Pokémons, mano. Eu vou tentar fazer nessa daqui. Então, agora, meu objetivo é na Planície, mano. Volta pra Planície. Na Planície vai ter dois que eu quero muito, Robert. Você quer me falar qual que é? Mano, ó, vou te dar uma pista. É um cachorro e uma cobra. Ah, Entei. Você não quer um Entei, né? Eu quero, Uji. Cadê? Cadê? Não, você não quer um Entei. Tá, 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 tá. É o único que eu não tinha da cartela do meio. Então, eu já vou pegar aqui, ó. Mano, a minha cartela tá bem, tipo, diversificada, tá? Eu tô com muitos Pokémons aqui de vários lugares. A minha tá distante de tá completa, tá? A Ponita tem, mano. Não, a Ponita não tem. Nossa, os Raiquaza e Solgalho. Ainda bem que nenhum deles tem. Eu não achei esse Entei ainda, velho. Opa, Abra, Abra. Ai, ai, pera. Cadê o Abra? Eu vi que tem um Abra aqui. Nossa, nem tem Abra, na verdade. Tô viajando. Tô falando que nem tem Abra. É isso, continue pegando esse Pokémon que não tem. Mano, aquele ali é um Pidove. Pidove tá aqui no jogo, pera. Eu só preciso acertar ele, calma. Completa o Pidove também. Beleza, ó. Eu posso ir nessa daqui. Mas, ó, como eu falei, o time não vai ficar muito bom. E eu posso ir... Nossa, aqui também. Galera, talvez essa daqui, ó, seja a mais boa de todas. Só que, mano, é muito difícil eu completar ela. Nossa, eu peguei... Acho que eu peguei um Pokémon que não tem na minha cartela, velho. Ah. Opa, olha quem tá aqui na frente. Captura ele e já atira. Mano, aqui eu vou rumo à vitória, ó. Tá faltando agora. Isso aqui é na Rupert Forest e oceano. Mano, tem dois aqui no oceano, tá, Robert? Tem dois aqui no oceano. Nossa, eu acabei de achar um do oceano aqui que eu vou pegar. Achei um Weimer. Você sabia que o Shroomish, por ser um cogumelinho, ele spawna melhor perto de cogumelos? Sabia disso? Ó, não sabia. Curiosidade aí, ó. Curiosidade, mano. Já vou tentar ficar perto do cogumelo aqui pra ver se ele aparece. E agora eu pego a Weimer que tá ali. Nossa, peguei de primeira. Mas também tô usando a Master Ball, né? Já vou colocar aqui no meu Natural Compensos o oceano mais próximo. Porque hoje eu preciso ir pra lá. Mais ou menos eu preciso do Shroomish, que não aparece de jeito nenhum, mano. Ih, Shroomish. Não apareça mesmo, não. Apareça pra mim. Impressão. E aquele ali, aquele Pokémon nosso, mano? Ó, eu já tinha desistido dessa cartela. Mas dá pra pegar ele sim. Ó, e tem dois. Ó, encontrei os dois. Espera. Encontrei. Mano, encontrei os dois. E o Ulo, ó. O Ulo sai. Snubull sai. E entra verdinho. Mano, eu tô bem próximo, tá? Tô faltando aqui. Mas, pô, mano. Eu tô podendo escolher, Robert, qual eu quero, tá? Tô podendo escolher. Eu não tô em posição de escolher, não. Eu tô procurando aqui um e ainda não achei também. Mano, acho que eu vou desistir desse Shroomish, mas o problema é que ele, tipo, tá num lugar importante aqui pra eu ganhar, viu, véi? Desiste, desiste, desiste. Eu acho que eu vou apelar, viu, Robert? Vou apelar. Ai, o que que você vai fazer? Vou pra uma floresta agora, tá? Você não vai fazer isso. Você sabe o que eu tô pensando? Mas será que é o que eu tô pensando também? É, não. Então, eu pensei em algo que é um pouco apelão. Começa com o Z? Ah, galera, ele sabe. O Robert sabe das coisas. Mas o bom é que é uma floresta perto da Rupid, mano. Então, tipo, dá pra eu meio que pegar o Shroomish e esse Pokémon aí. Vai, Zê, vai, Zê, vai, Zê. Não, não. Ó, peguei mais um Pokémon aqui da minha cartela, hein? Sabe qual o problema aqui, ô, Yuri, da minha cartela? Qual que é o problema dela? Que um Pokémon que eu preciso pra completar, eu procurei ele e eu não achei. É um lendário. Ué, você não achou o Entei? Eu não achei o Entei. Eu voei a Extreme Rios inteira e não vi ele. Como assim, cara? Eu vi o Raikosa. E nem o Victine, eu não achei nem o Victine até agora. Mano, outro Kubifu, mano. Eu não quero Kubifu. Eu quero ou o Shroomish ou o Shernes. Ó, ou o Shernes. Ó, o Kubifu tá ali. Vou capturar só pra capturar. Opa, olha quem tá aqui. É ele, Shroomish. Tirei o Shroomish, galera. Troca o Shroomish. Cadê ele? Shroomish, tá. Tira o Shroomish. Mano, beleza. Agora eu preciso do Z, né? Do Pokémonzinho. Começa com o Z. Eu preciso do Entei. Nossa, meu Pokémon tá muito bugado voando, velho. Nossa, dessa cartela aqui só falta realmente o Entei. Esses dois aqui é muito fácil. Aparecimento aí pra você, ó. Ah, mas eu não tô achando. Eu não vejo. Eu não localizo ele. Achou? Nossa, ele achou, galera. Eu preciso da Seviper, mano. Cadê essa Seviper? Ah, velho. Seviper e Horsea ou Tentacool, Wingu e Vanillite. Mano, eu vou fazer uma jogada arriscada, tá? Eu vou ir pra Ice Plains pegar o Vanillite, tá? Ice Plains. Tá, vamos, galera. Não tem mais volta. Eu passei por um Ratatai e não peguei? Mano, aqui no Oceano precisa de Tentacool, Wingu e Vanillite, mano. Tentacool, Wingu e Vanillite. Eu vou tentar fazer uma loucura, Robert. Eu tenho medo dessas loucuras aí que você vai fazer. Eu tenho medo também, porque eu não sei se vai dar tempo, mano. Falta só dois. Opa, tá. O Wingu já tá aqui. É menos um. Capturei? Ai, eu não lembro onde que o Corpich nasce. Eu sei, mas não vou falar. Tô zoando. Não vou falar. Vai, é Pântano. Eu spawno no Pântano. Ele spawna em rios também. Já tira o Wingu, galera. Mano, vou tentar fazer uma jogada muito... Falta Tentacool e Vanillite pra eu ganhar aqui desse lado, mano. Tentacool tá ali. Robert, vai faltar um pokémon se pegar esse cara, tá? Vai faltar um pokémon. Não, não é possível. Capturei, capturei, capturei o Tentacool. Beleza. Apaga o Tentacool. Falta só o Vanillite, Robert. Ai, falta só o Vanillite, Robert. E eu tô indo pra lá. Achou o Snubo. Nossa, só falta o Corpich. Só falta o Corpich. Ah, falta o Corpich. Tá, tá, galera. Tem um jogo ainda, tem um jogo ainda. Eu preciso ir correndo pra cá. Falta um pokémon pra nós dois, Robert. Não, não. Não vai espanar, Corpich. Não, não vai espanar. Não vai espanar. Não, não, não. Mil blocos. Não. Tô a 300 metros da S-Plans, Robert. Achei S-Plans. Eu achei S-Plans. Quanto o Vanillite? Se eu pegar o Vanillite, acaba. Pisei na S-Plans. Tô na S-Plans. Cadê o Vanillite? Vanillite, é o sorvetinho, galera. Onde ele tá? Não, não. Cadê, cadê, cadê? Tá com o bichu? Não, Bergmite, não. Não, não. Não vai dar tempo de ir pro ponto. Eu não vou ter que ficar aqui no rio mesmo. Não, não. Não vai espanar, né? O Pera, o que é aquilo ali? Não, mano, só tem com o bichu. Cadê o Vanillite? Vai, cor, ficha, apareceu, apareceu. Vanillite, Vanillite aqui. Vanillite. Capturei, capturei, capturei. Você capturou? Capturei. Eu também capturei. E agora? Os dois completaram. Os dois completaram. Pode até trocar aqui, galera. Vanillite. Completei aqui na diagonal o meu. Você completou o seu tamanho? Eu completei o meu em linha reta aqui. Eu completei na diagonal. Cara, então, empate aqui, né? Tipo, alguém deve ter pego o primeiro realmente. Mas a distância, tipo, deve ter sido de segundos. Então, mano, você sabe como a gente vai decidir isso, né? Aí, na batalha. Na batalha. Você vai ter que pegar essa sua carta ali que você completou e usar os pokémons dela. Eu vou usar os meus aqui. A gente vai poder evoluir os pokémons pro último estágio, trocar os ataques e ver quem pegou o bingo pokémon. Vamos lá, então, Robert. A decisão do bingo pixelmon tá nessa batalha, cara. A gente empatou lá e agora a decisão é aqui. Meu Deus, meu Deus. Já tô preparado já, fi. Nossa, então saiu o cara da sua resistência, então, né? Tava aqui pra usar, eu tô... Já tomou uma ação, então. A bola de preso me deu muito dano. É, mano, você acabou me derrotando. Cara, esse body press tá me dando muito dano, cara. Que isso? Mano, você é mais rápido... Não, você não é mais rápido que eu, não, mano. O W1. Como você é mais rápido que eu? Receba. Não, isso aqui eu não tô crendo no que eu tô vendo, tá? Eu só posso ficar dando body press. Mano, por que você é mais rápido que eu? Eu não sei por que meu pokémon é mais rápido que o seu. Ah, o Tentacruel já não vai dar mais tanto dano. E eu tô te dando um dano considerável, beleza. Consegui levar seu do Bilma. Não sei como ele levou três pokémons meus, sendo mais rápido, mas bora. Nossa, já te queimei o FP que não vai me dar muito dano. Nossa, mas me matou. Foi suficiente pra me matar, tranquilo. Cara, eu acho que eu sou mais rápido que você, né? É pra eu ser mais rápido que você, mano. Se você for mais rápido... Ah, tá, ok. A justiça foi feita. Isso foi bom. Você vai me dar muito dano, mas não vai me matar. Será que não? Não, você não me mata. De primeira, você não vai me matar. Exato. Você não me matou. Você cavou sua cova, tá, Robert? Que eu te botei pra dormir. Boa, matei seu e tei também. Nossa, ô, mas tá forte teu bichinho, hein? Ele é forte, só que seu Manetrake é mais rápido. Ah, vou dar o Mc Punch. Você deve ser mais rápido que eu. Agora é Pelipper contra Pelipper, mano. Você só tem ele? Você tem ele e o Manetrake? Eu tenho ele e o Manetrake. Eu só tenho o Pelipper, mano. É, que vai ser... Nossa, mas eu devia ter te matado por ruim. Eu não consigo afundar meu Pokémon. Ah, bugou? Tá, a gente vai recomeçar aqui. A batalha bugou, Robert, mas eu acho que não tem muito o que eu fazer, cara. Você é Pokémon elétrico e provavelmente vai acabar aqui agora, né? Vamos ver. Você ia atacar primeiro, velho. Mano, eu não ataco não. É, aqui não tinha muito o que fazer. É, Robert, você foi o campeão do Bingo Pixelmon.